Grupo EasyHelp tem um micro que você procura. Pronta entrega, entrega gratuita para a Grande São Paulo, monta a configuração de acordo com a sua necessidade, pagamento facilitado e micro com o ISO 9002. Exatamente. A EasyHelp Formato saindo na frente novamente, com financiamento dentro da loja, aprovado por telefone, entrega gratuita na Grande São Paulo. É só ligar, conversar com o nosso consultor de vendas, monta a sua própria configuração e obtém o preço na hora. Agora, Gaúcho, você montou aqui um pacote especial. Super pacote, micro, Amazon PC com ISO 9002, a gente pente um 4, 1.6 GHz com 128, multimídia, no todo e 15, e impressora Z25, quem fechar essa semana leva na faixa, com estabilizador e também, no lugar de 128, a memória vai levar 2,56 nesse livro. Opa, por quanto? Exatamente, 2,449 é visto, ou 24, chequinhos de 179,70, primeiro cheque só para 60 dias. E se quiser uma outra configuração? Só ligar com o consultor, passar na hora o preço, quando é gratuito. Então, olha, aproveite, porque são vários endereços, tem... Aqui no Tatuapé, 61982297, Interlago, 56318840, e no carrão 69424099. Grupo Easy Help. Tchê.